O que é o Ritmo de Arrasta Pé? 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 Para destacar o nosso giro de notícias, esse rapaz aqui, natural de Monte Alegre, o Vandinho, foi roubá-la em Santarém, tomou-lhe uma surra de populares. Daqui a pouco você vai ver a imagem como ficou a costa desse indivíduo, viu? Caso sério, caso foi parado na seccional de Santarém, Vandinho, que é daqui de Monte Alegre. Já deve ter voltado aqui com a costa toda arrebentada, né? Para criar vergonha na cara. E você vai saber também que a Escola Tecnológica do Pará, a Escola de Ensino Técnico do Pará, realiza na manhã de hoje, realizou na manhã de hoje, também em culminância da Semana Mundial do Meio Ambiente, um projeto, lindo projeto realizado pela ETEP, onde os alunos foram para as ruas fazer coleta de resíduos de lixo que são jogados em via pública e terrenos abandonados. Daqui a pouquinho nós temos essa informação aqui dentro do programa. E mais, homem foi preso após tentar agredir a avó, a avó de 91 anos e a mãe de 56 anos de idade. O fato aconteceu no último sábado lá no bairro do Papagaio. O rapaz foi preso, acusado aí de tentar agredir as duas idosas. A mãe relata que ele, inclusive, falou vários palavrões para ela. Tudo sobre efeito de drogas. Daqui a pouquinho você acompanha essa informação aqui dentro do programa Patrulha RBA Monte Alegre. Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho. 4 de junho de 2018, chegamos aí na metade do ano já. E você acompanhando o nosso programa, esperamos que essa outra metade de ano possa ser de muito sucesso, muita produtividade, menos corrupção. que possamos ter a oportunidade de escolher os nossos representantes legítimos para governar o Estado e o País, para que possamos, pelo menos, nos afastar um pouquinho mais dessa crise que assola o nosso país, que assola o nosso Estado. O Estado do Pará é o Estado que mais sofre com a crise na segurança pública. São registrados praticamente 11 homicídios por dia na região metropolitana de Belém. Isso fora a estatística, que é aqui da nossa região, acho que no Pará também, né? Precisamos olhar para o futuro, ver quem realmente tem capacidade para governar o nosso Estado, para afastar essa crise política, financeira e social. Olhar para o futuro e escolher pessoas legítimas para representar o nosso país. Não se deixe levar por rede social, porque há muitas propagandas enganosas. Pessoa fazendo, se fazendo de santo, quando na realidade é o contrário, né? Vamos pensar bem, escolher os nossos representantes, realmente, que eles possam ajudar a nossa população, o nosso país a entrar no trilho certo. Um país rico e vive na pobreza, infelizmente. O programa Patrulha RBA Monte Alegre de hoje, de segunda-feira, já está no ar. E aí, amigo, está na hora de trocar esse carro? Está com orçamento apertado, sem dinheiro para comprar o carro novo? Então vá agora mesmo na Agência Bradesco Monte Alegre e conheça o Consórcio Bradesco e realize o seu sonho. Consórcios de carros e imóveis de maneira rápida, fácil e com parcelas que não mexem no seu orçamento. Visite a Agência Bradesco Monte Alegre, na Rua José Malcher, na Cidade Alta. E fale com um de nossos gerentes. Faça logo a sua simulação. Bradesco, mudando a sua vida. Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu, que teu abraço só se encaixa com o meu. Olá, galera de Monte Alegre, região. Aqui quem está falando é Tom Kleber. Dia 9 de junho, sábado, nós teremos o encontro. O encontro dos namorados, que será no Clube Avenida Brasil. Tom Kleber e banda. A gente se vê, galera. Até já. Chegou a hora de comprar mais barato no Grupo Atalaia. Venha conferir o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos, celulares, relógios, aparelhos de som e instrumentos musicais. Tudo isso e muito mais com preços especiais e pagamento facilitado. Seja qual for o seu estilo, você vai encontrar o que precisa na Atalaia Confecções. Vista-se bem com o melhor da moda masculina e feminina. Calçados, cama, mesa e banho e produtos esportivos. Grupo Atalaia, o mais completo da cidade. Uma loja na cidade alta e duas na cidade baixa. De segunda a sábado, quatro da tarde, Brasil Urgente. A Regional Autopeças foi planejada para atender e surpreender você. Uma loja diferente e que tem tudo para facilitar a sua vida. A Regional tem peças para carros de todas as marcas e modelos. Trabalhando com os melhores produtos e prestando serviços de qualidade. A Regional tem os menores e melhores preços da cidade. Atendimento especial e serviço de entrega. Venha para a Regional. Referência em Autopeças em Monte Alegre, na saída da cidade. Fone 3533 1012 99164 1012. Regional Autopeças. Sua satisfação é nosso compromisso. A Farmácia do Trabalhador de Monte Alegre é a melhor em variedade de medicamentos e preços baixos. Qualidade e comodidade para você e sua família. Sempre inovando na arte de atender bem seus clientes com medicamentos mais baratos da cidade. Na Farmácia do Trabalhador de Monte Alegre, você faz economia de até 70%. Compare e veja a diferença. Temos ainda gêneros alimentícios, materiais esportivos e suplementos em geral. Profissional com 25 anos de experiência. Comprando conosco, você participa de diversos sorteios. Na Avenida Presidente Kennedy, atrás do muro do quartel. Telefone 99133 7044. Farmácia do Trabalhador. Remédio barato é aqui. E é nesse clima de São João que nós estamos com o nosso programa Patrinha RBA Monte Alegre. É clima de festa junina, né? E você, vai fazer seu evento aí das festas juninas? Fale conosco aqui na RBA TV Monte Alegre. E nós iremos lá fazer aquela reportagem, divulgar o seu evento também. O meu amigo Chaluca está aguardando. Chaluca vai, se você nos procurar, Chaluca vai até a sua quermessa, a sua festa junina, fazer aquela reportagem engraçada para passar aqui, tanto no Patrulha RBA quanto no programa Chaluca na TV também, tá bom? Então estamos aguardando você. Entre em contato conosco para a gente fazer essa parceria legal. São 13 horas e 57 minutos. Muito prazer. Sou João Carlos. Estou aqui firme e forte para levar esse programa, o programa Patrulha RBA, para você, nosso telespectador. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Você assistindo pelo canal 3, RBA TV Monte Alegre. E você no Facebook, também ligado conosco. Uma ótima tarde em qualquer lugar desse mundão. Você acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook também. O programa é transmitido pela televisão e também pelo Facebook. Nós iremos começar o nosso programa hoje aqui. Hoje eu estou de vermelho e preto, né? O motivo, eu não sei qual é, mas eu estou de vermelho e preto. Segue o líder. Uma boa tarde para os meus amigos vascaínos. Uma boa tarde para os meus amigos corintianos. Uma boa tarde para os meus amigos são paulinos. Uma boa tarde para os meus amigos flamenguistas. Estão no topo da tabela. Não enxerga ninguém à sua frente, né? Uma ótima tarde para todos vocês. Segunda-feira é sempre assim, né? Sexta. Tem corintiano hoje, rapaz que chegou aqui na TV caladinho, 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 caladinho. Quando ganha, é aquele negócio. Quando perde, o cara não quer nem falar de futebol. Mas é assim mesmo, né? Eu estou aqui. Quando o meu time perde, eu uso. Quando ganha... Mas enfim, gente. Vamos lá começar o programa. Falando sério agora. Trazer as notícias, trazer as informações para você. Nosso telespectador. Você que se liga conosco. Na sexta-feira, dia 1º, foi realizada a culminância do projeto da Semana de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. O evento aconteceu lá no auditório da UFOPA, na Universidade Federal do Oeste do Pará. O evento foi realizado pela Secretaria de Trabalho e Inclusão Social. Acompanhe. A noite de sexta-feira, dia 1º, foi realizada a culminância do projeto Faça Bonito, chamando a atenção para o combate à exploração sexual contra crianças e adolescentes. A culminância aconteceu na sexta-feira, dia 1º, no auditório da UFOPA. Houve a apresentação da banda municipal e de um jogral com alunos da escola Alfrânio Lins. Participaram também os pais, alunos e professores. Estiveram presentes também as autoridades de mão dadas com essa campanha. A palestra foi conduzida por Rosângela Salles, vítima ainda na infância, em sua própria casa. Hoje, empresária e psicóloga, falou da importância de mostrar o quanto está próximo uma situação de perigo para a vulnerabilidade. Mas que ainda assim, transforma esse episódio em algo positivo. Através dos estudos, trabalho e fé, pode-se alcançar sonhos e objetivos. Destacou que existe superação, mas que é necessário haver amparo às vítimas sem discriminação. Uma palavra sobre reestruturação, mudança. E eu li a palavra, a doutora José Fina chegou e eu conversei sobre isso. E eu pesquisei sobre o lugar, pesquisei sobre o município. Interessante que a mesma palavra casava com o lema do prefeito Jardel das Conselhos, que fala de reestruturação da cidade. E pela conversa que eu tive com a doutora José Fina, isso foi muito latente, foi muito forte. Parabéns à Secretaria de Trabalho, a todos os envolvidos. Foi muito boa a palestra, com a participação da Rosângela Salles. Ela que sofreu abuso de seu próprio pai, quando na infância, ela era abusada sexualmente dentro de sua própria casa. E ela resolveu tornar isso público, para conscientizar a população em decorrência desse crime que cada vez cresce mais. Aqui no município de Monte Alegre, em pleno mês, tempos aí de conscientização para combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, aconteceu um fato, que foi publicado inclusive em redes sociais. Está espalhado por tudo quanto é lugar. Onde um homem, um senhor de 80 anos de idade, aparece nesse vídeo molestando a sua neta. O fato que aconteceu lá no bairro do Turu. Foi gravado e publicado em redes sociais. De posse desse vídeo, a Polícia Civil começou as investigações e chegou até o idoso, que foi conduzido pela Polícia Militar para a Delegacia de Polícia Civil na manhã desta segunda-feira. Vai ser ouvido ou já foi ouvido pelo delegado de Polícia Civil. E, gente, todos os procedimentos vão ser tomados por parte da Polícia Civil, que pode, inclusive, pedir a prisão preventiva desse ancião. O delegado vai ouvir, abrir um inquérito, investigar, para saber se realmente se trata da mesma pessoa. Se é o idoso que aparece no vídeo molestando uma criança, segundo informações lá no bairro do Turu. Nós temos imagens, temos o vídeo. Não vamos colocar para preservar a imagem da criança. E trata-se ainda de suspeito. Por isso que nós não fizemos ainda a reportagem, porque trata-se de suspeito. Quando a polícia confirmar se foi ele ou não, entrevistaremos o delegado e vamos atrás das partes envolvidas para saber dos procedimentos. Mas, para muitas pessoas aí, dizem ter certeza que é o idoso que foi conduzido para a delegacia. Muito cuidado, você que tem crianças, principalmente no sexo feminino. Cuidado. Como diz o livro da Rosane Lassares, o lobo mora em casa. Desconfie. Preste atenção nas mudanças de comportamento, nas mudanças físicas de seus filhos. São crimes que estão virando um cotidiano. Porriqueiros que estão acontecendo direto. E muitas vezes as famílias não denunciam porque querem preservar a imagem da família. Mas não é assim que você vai preservar a imagem da sua família. Denuncie. Não deixe que seu filho, sua filha, sua neta, seu neto sofra abuso sexual. Porque é um trauma que se carrega para o resto da vida e que prejudica muito a vida dessas crianças. Vamos denunciar. Diz que sem. Ou ligue para a Polícia Militar. 9-91-13-3131. É os contatos que você pode usar para denunciar pedófalo sem vergonha para mim um dos piores crimes que existe é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Para mim era um crime imperdoável que se tivesse pena de morte no Brasil teria que ser imputado um crime de pena de morte. Ou então castrar. Castrar para nunca mais abusar de criança nenhuma. O número está na tela. 9-91-13-3131. Para você fazer as suas denúncias, o número lá do 18º Batalhão. São 14 horas e 5 minutos. Eduardo, vamos falar agora. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de restaurante e peixaria JKL. Hum, chega a dar água na boca. Promoção especial de mês junino é lá no restaurante e peixaria JKL. Olha, encomende o seu almoço, a sua janta. Você que não tem tempo de fazer suas refeições, vá no restaurante e peixaria JKL que tem preço popular, qualidade nos seus alimentos, comidinha caseira, ó, da vovó que é uma delícia, viu? Tudo isso você se encontra aí no restaurante e peixaria JKL que está ali na Álvaro Pantoja, bem ali atrás do muro do Norte Clube, aguardando por você. Restaurante e peixaria JKL, ah, que delícia, viu? Faça suas refeições por lá e sirva-se de melhor qualidade a preço popular só aqui no restaurante e peixaria JKL. Um abraço a todos aí no JKL acompanhando o programa Padrulha RBA Monte Alex. Vamos seguindo. Quero abraçar meus amigos do Facebook também que estão acompanhando o nosso programa. A galera do Facebook gosta. A galera do Facebook está ligada conosco. Você aí nas comunidades vizinhas, na zona rural, na zona de Varze, acompanhando o nosso programa também. Você que está aqui nos bairros da cidade acompanhando a RBA TV, canal limpo, é a imagem perfeita que chega até a tua residência. Um abraço para você, obrigado pela tua companhia e vá participando conosco. O telefone está aí, ó. 991 3034 é também WhatsApp para você participar do nosso programa por aqui, tá bom? Mande sua mensagem, mande sua denúncia que a gente vai até você para efetuá-las, tá bom? Vamos dar continuidade então, Eduardo, no nosso programa. O programa Padrulha RBA Monte Alegre é assim. É informação, aqui não tem tempo para larilari não, menino. Aqui a informação nua e crua do Aquenduê. 14 horas e 7 minutos. Vamos trazer mais uma notícia. Vamos agora fazer um giro policial. As ocorrências policiais do final de semana passam por aqui pelo programa Patrulha RBA Monte Alegre. Inclusive, nós vamos destacar esse caso aqui, desse rapaz, o Vandim, que levou-lhe uma surra lá em Santarém após furtar o aparelho celular e mais 100 reais de uma embarcação. População pegaram ele na Praça Tiradentes e olha, desceram-lhe o sarrafo. E ele ainda foi parar na seccional de polícia civil de Santarém. Vandim é natural aqui de Monte Alegre, morador do bairro Terra Amarela. Aí eu te pergunto, depois dessa, tu ainda vai roubar? Coloca na tela. Rapaz leva uma surra de populares na Praça Tiradentes, em Santarém. Segundo informações da polícia, ele é suspeito de ter furtado 100 reais em um aparelho celular de dentro de uma embarcação. O caso foi parar na seccional de polícia civil. Vanderson Cordeiro, natural do município de Monte Alegre, morador do bairro de Terra Amarela. Enteado morre após ser atirado pelo padrasto. Uma confusão em família resultou em uma tentativa de homicídio no início da noite de quinta-feira, dia 31, na cidade de Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. Ivan Ignacio Vieira da Silva, de 38 anos de idade, empresário que morava no município de Monte Alegre, não resistiu ao ferimento e morreu na manhã de sexta-feira dia 1º de junho. Logo depois de atirar no enteado, Osorimo de Moura Leal, de 56 anos, entregou-se para a polícia militar no mesmo município. Entregou a espingarda calibre 32, que foi utilizada no homicídio, e confessou que deu um tiro em seu enteado. A arma estava com registro vencido desde o ano de 2016. Um homem foi preso em flagrante após furtar quatro óculos de sol em uma loja no município de Monte Alegre, num bairro de Cidade Baixa. O acusado é reincidente em cometimento de furto em lojas. O material furtado e o acusado foram apresentados na delegacia de polícia civil. Está aí, né? Está aí. Infelizmente, tivemos esse homicídio lá no município de Coronel Feliciano, em Minas Gerais, onde um empresário aqui de Monte Alegre foi morto. Esse rapaz aqui, o Ivan, participava de um evento em família, quando houve uma confusão, uma discussão, e ele foi atingido com um tiro de espingarda no peito por parte de seu padrasto. Ele deu entrada no hospital, no dia seguinte, evoluiu a óbito, infelizmente, né? Cidadão bastante conhecido aqui em Monte Alegre. Já o outro, os dois lá, olha esse aqui. Esse ficou bonito, né? Olha só, rapaz, como ficou. Não que a gente esteja aqui fazendo apologia à violência. Não que a gente esteja incentivando a população a fazer justiça com as próprias mãos. Não, não queremos isso. Porém, tem que ser dado um basta nessa situação. É demais, todo o tempo é furto, é roubo de celulares, é dinheiro, é motocicletas, a população já não aguenta mais. Até porque vão presos, depois são liberados e vão sorrir da cara da sociedade. Isso está revoltando a população. E quem pegou esse rapaz aqui, lá em Santarém, foi pessoas daqui mesmo, de Monte Alegre, que viajavam na embarcação que ele também foi, da embarcação que ele efetuou o furto, pegar e descobrir que foi ele descer o sarrafo lá em Santarém. É, não é legal fazer isso? Não é. Mas é que a população já não está suportando mais esses crimes. A população já quer dar um basta nisso. Enquanto esse aqui tiver uma marca no corpo dele, e se ele tiver vergonha na cara, ele não vai roubar tão cedo de novo. Porque olha como ficou a costa desse indivíduo, rapaz. Olha como ficou. Bonito pra tua cara, né? Olha só, parece que ele passou naquele rabo de camaleão, né? Que chama. Meu Deus do céu. Uma pisa de ortiga e ficou coçando. Deram uma pisa de ortiga, né? Quem deram assim se fosse ortiga, que era melhor pra ele. Olha, foi com corda de embarcação, usaram muita coisa aí pra fazerem isso nesse rapaz aqui. Mas ele... Espero que ele possa pensar, né? No que ele fez. Espero que ele possa pensar. Enquanto doer, enquanto tiver marcas, ele não vai fazer mais o que ele fez, né? Aí, não pensou, foi querer roubar, mas o cara é forte, novo ainda. Não era melhor estar trabalhando? Não era melhor trabalhar pra comprar o celular, pra ter dinheiro. E esse outro caso aqui, Eduardo? O que é esse outro caso? Esse é um jovem que parece que foi o furto todo na embarcação também. Ah, esse aí também realizou o furto na embarcação. Foi em Santarém também. Aí, ele fugiu pra não apanhar. Ele fugiu pra não apanhar. Coloca a narração. Bora entender direito esse fato. Outro fato que aconteceu também em Santarém. Põe na tela aí. Um fato inusitado aconteceu na manhã desta sexta-feira em Santarém, Oeste do Pará. Um jovem de 18 anos foi resgatado sobre troncos de árvore no meio do rio Amazonas. Ele teria fugido para o local após sofrer agressões na orla da cidade e precisou ser resgatado pela inspeção naval da Capitania Fluvial de Santarém, que informou que o jovem teria sido avistado por um casal, porém, foi recusado pela vítima. Ítalo Lucas da Silva disse à equipe de resgate que tinha sido vítima de agressão e tentativa de homicídio. Porém, quando a embarcação de resgate chegou à orla, a equipe de inspeção naval foi informada que o jovem teria cometido furtos e por esse motivo a população tentou linchá-lo. O SAMU foi acionado para prestar socorro ao jovem e depois entregue à polícia militar. É mais um, né? É mais um. Isso aí é esperto. Ele foi para a água e ficou aí. E tem como teste de sobrevivência isso aí, viu? Ficou lá em cima do toro de madeira até o resgate, né? Senão ia levar em uma coça também da população. É aquilo que eu falei. O povo já não quer mais nem saber porque é demais. Em todos os lugares acontece isso. As pessoas se envolvendo nesse escuto. Isso revolta a população. Não que a gente seja de acordo que isso aconteça. Nós não somos de acordo em fazer justiça com as próprias mãos, mas também não somos de acordo nesses vagabundos estarem roubando a população. Já basta os políticos a grande parte deles estarem roubando a gente, ainda vem mais esses imbecis aí para fazer isso também. Isso é revoltante, isso é chocante e a população já não aguenta mais toda essa situação. Mas violência só gera violência. Vamos procurar os órgãos responsáveis por mais que as nossas leis sejam falhas, mas vamos procurar os órgãos responsáveis para pelo menos levar para a delegacia. 14 horas e 14 minutos. Eu vou falar agora para você de promoção de coisa boa, de preço baixo, de verdade. Eu quero falar para você do nosso novo parceiro aqui do programa Patrulha RBA Monte Alegre é o Comércio Alçara. Isso mesmo, meus amigos, o Comércio Alçara está aqui, olha. Olha só o Comércio Alçara aqui lá no bairro do Curaxi na rua Péricles Uxoa. Bem pertinho de você. Alô, você morador do bairro do Curaxi 1 e Curaxi 2. Agora você pode comprar barato e economizar de verdade. Sabe onde? Aqui no Comércio Alçara aqui está preparado para torcer com você na Copa do Mundo e preparado também com as promoções para o mês junino. Isso mesmo, o Comércio Alçara tem preço baixo todo dia onde você compra e economiza. Economia todo dia é no Comércio Alçara. Olha, tem camisas do Brasil, tem acessórios para você torcer na Copa do Mundo e tem também enfeites juninos. Tem chapéu, tem muita coisa ali para você organizar a sua festa junina na sua casa, tá bom? Passe no Comércio Alçara, compre o seu produto para torcer na Copa do Mundo que lá tem muitas novidades para você. Isso mesmo, o Comércio Alçara está na rua Péricles Uxoa no bairro do Curaxiú, você vai dar uma passadinha lá para conferir os preços baixos de verdade. Trabalhamos também com ração e água mineral para a população. Passe no Comércio Alçara, pesquise os nossos preços, encha o carrinho e compre o que você quiser com preço baixo de verdade. E olha só, acessórios para a Copa do Mundo, mês de Copa do Mundo é no Comércio Alçara. Um abraço a todos aí no Comércio Alçara acompanhando o Patrulha RBA Monte Alegre. São 14 horas e 16 minutos, nós vamos para o intervalo comercial, Eduardo, intervalo comercial, daqui a pouquinho na volta você vai saber, olha, nós vamos falar aqui daqui a pouquinho de um filho, olha essa história, vê se não é comovente. Um filho, usuário de drogas, chega em sua residência, valentão, valentão, aí queria bater na mãe de 56 anos de idade que tem uma deficiência física, essa senhora aqui. Não achando bom, ele ainda quis agredir a avó de 91 anos de idade. A avó, botei fé na vovozinha, viu? Vovozinha, rapaz, tu peitais, moleque, tu vai preso. Ele achou de peitar, ela pampa a polícia. Aí quando a polícia chega aí fica santinho, né? Aí quando tá só com as duas idosas o cara é macho. Aí quando chega o negócio sério pro lado dele fica santinho. Daqui a pouquinho você vai ver essa notícia triste, né? Infelizmente, as famílias que passam por esse problema com as drogas. Notícia triste, a gente tem que informar daqui a pouquinho. Acompanhe só um pedacinho aí, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Não me agrede, eu fui que foi em riba dele que ele tava impossível e me tira a mão com a cara dele. Não me bata pra você criar vergonha que já é pai de quatro filhos e eu sustentando você e seus filhos e você querer fazer isso. É a senhora que dá o sustento pra ele? É, é eu. Ainda bem que ele agredia sua filha, né? E aí eu disse pra ele, eu disse isso. Micael e modas, a loja da família Monte Alegrense. Agora com a loja do 15, com cinco preços para melhor atender a todos os clientes. 15, 25, 35, 45 e 55 reais. Um verdadeiro show de preços baixos, qualidade e um ótimo atendimento. Na loja você encontra o melhor para você e sua família. Confecções adulto infantil, calçados, cama, mesa e banho, bolsas, biquínis, peças íntimas e o preço cabe certinho no seu bolso. Micael e modas, onde comprar é o maior barato. Estamos em três endereços. Micael e modas na rua José Malché no Bosque, Micael e modas na Presidente Vargas em frente à Hidroviária e a nova loja agora do 15 no coração do Bosque. Consignado Bradesco. Aposentados e pensionistas do INSS, agora você tem motivos para sorrir e viver bem. O Bradesco lançou a linha de empréstimos consignados com até 72 meses para pagar com parcelas mínimas. Visite a nossa agência na rua José Malché, Cidade Alta. Fale com um dos nossos gerentes e saia com dinheiro no bolso. O Bradesco valoriza você. A farmácia Lazarete tem a receita ideal para ser a farmácia da sua família. Atendimento de qualidade. Onde você ganha nos preços e serviços. Aqui você encontra medicamentos éticos similares e genéricos dos melhores laboratórios. Perfumaria, produtos hospitalares, higiene pessoal, suplementos. Fazemos aplicação de injetáveis e verificação de pressão. Temos convênio com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a enfermeira Regina para lhe atender em tempo integral. Aberto das 7h30 às 22h de domingo a domingo. Aceitamos cartões de crédito e temos crediário próprio. Venha para a farmácia Lazarete, na rua Nilo Peçanha em frente ao Hospital Municipal. Telefone 99218 3857. Farmácia Lazarete. Saúde e economia em um só lugar. Acabou o seu gás? Peça já o seu gás pelo telefone ou WhatsApp nos números 992-22-11-03 ou 992-22-2466. Agora você pode contar com uma nova distribuidora autorizada para gás em Monte Alegre. Aqui temos um ótimo preço e a rapidez que você precisa. Entregamos e instalamos na hora. E para melhor lhe atender fazemos entregas das 7h da manhã às 9h da noite nos finais de semana e feriados. Aceitamos os principais cartões de crédito. Peça já o seu gás pelo telefone ou WhatsApp nos números 992-22-11-03 ou 992-22-2466. O CDC Bradesco está realizando seus sonhos com financiamento Bradesco com crédito direto ao cliente. Financiamentos de imóveis, veículos pesados, máquinas agrícolas e de terraplenagem. Passe em nossa agência Bradesco Monte Alegre e fale com um de nossos gerentes e faça a sua simulação Banco Bradesco facilitando a sua vida. Eita, vamos lá! Seguindo com o programa Patrulha R&B Monte Alegre quero mandar um abraço especial ao meu amigo Cabeludo e também o Jacaré lá na Borracharia JKJ do meu amigo Jacaré estão acompanhando o nosso programa Alô Cabeludo um abraço pra você grande profissional aí pra fazer lanternagem pintura, polimento do seu veículo é lá com o meu amigo Cabeludo ele trabalha com solda em geral também e você que está precisando consertar o pneu do seu carro na sua moto Borracharia JKJ 24 horas aberta ali na rua Nossa Senhora da Aparecida próximo da escola Rosália Simões no bairro Curaxi meu amigo Jacaré está aguardando por você um abraço pra esses dois feras aí trabalhadores que estão certamente acompanhando o programa Patrulha R&B 14 horas 22 minutos vamos seguindo com o nosso programa Patrulha R&B Monte Alegre o foco da notícia vamos para mais informações aqui no nosso programa eu vou falar agora do projeto da Semana Mundial do Meio Ambiente que vem acontecendo aqui no município de Monte Alegre várias ações estão acontecendo e a escola de ensino técnico do estado do Pará ETEPA realizou na manhã de hoje a culminância de um projeto muito legal onde eles foram para a rua para catar coletar o lixo que fica depositado em terrenos abandonados na própria rua também buscando melhorar a qualidade de vida de pessoas que moram ali nas proximidades da ETEPA nós estivemos por lá como sempre acompanhando tudo e trazendo para você no foco da notícia a escola de ensino técnico do estado do Pará aqui do município de Monte Alegre está realizando o projeto Atitude Diária esse projeto é em culminância da Semana Mundial do Meio Ambiente que vários órgãos estão realizando também aqui no município de Monte Alegre eu vou conversar com o diretor aqui da escola técnica Jaime Teles que vai falar qual a importância é o fundamento desse projeto Atitude Diária com os alunos eu quero primeiramente agradecer a imprensa por estar acompanhando dando cobertura a esses projetos que são desenvolvidos pelas escolas em parceria com as demais instituições como nós temos o Ideflobil temos a Prefeitura através da Secretaria de Obras e de Saúde e a Atitude Diária na verdade é um projeto de ação que venha trazer uma reflexão sobre a importância do prevenir primariamente e cuidar eu diria assim do meio ambiente para proporcionar com o objetivo de proporcionar qualidade de saúde e qualidade de vida para todos durante essa semana nós já tivemos várias ações ações de arborização arborizamos lá o entorno do Colégio Francisco Nobre onde serão as futuras instalações da UFOP vocês podem observar nós já plantamos mais de 60 árvores amanhã estaremos arborizando estão convidados amanhã arborizando a frente do Banco do Brasil lá do Bosque até a Delegacia teremos uma ação lá do Atitude Diária também então a importância desse projeto é mostrar para a sociedade que pequenas atitudes podem virar hábito e melhorar a qualidade de vida para todos na área da saúde da educação ambiental e eu diria assim da convivência saudável entre homem e natureza hoje nós estamos coletando os lixos que são jogados nas ruas que condicionam focos para gerar o mosquito Aedes aegypti e de repente em consequência disso transmitir doenças como dengue zika vírus chikungunya então o objetivo é esse é dizer para a população que prevenir primariamente é cuidar da nossa saúde é cuidar do nosso meio ambiente e que isso sirva de modelo ser seguido não só pelos alunos da escola e seus familiares mas por toda a população anti-alegrense essa é a essência do projeto atitude diária pequenas atitudes ou atividades diárias que podem virar prática e bons hábitos para a vida humana em sociedade esse projeto também embora sendo realizado pela escola pelos alunos da escola ele também conta com a participação da população da própria sociedade com certeza a população essa é a terceira edição do projeto atitude diária a população recebe orientação e ela abre a porta das suas casas vamos dizer para mostrar como é feito esse cuidado com a questão do lixo que é jogado como saco plástico garrafa pet que condiciona o criador do mosquito Aedes aegypti então a população com certeza abraça o projeto e nós temos já resultados positivos porque nos outros anos anteriores eram achados mais ou menos mais de 20 30 focos e agora isso reduziu não temos o resultado de hoje ainda mas eu creio que está sendo erradicada essa questão desses focos do mosquito Aedes aegypti e isso com certeza já é fruto dessa atitude diária que é atribuição de todos nós desde a semana passada desde o dia 30 estão acontecendo várias ações aqui no município na culminância desse projeto da semana mundial do meio ambiente a escola e seus alunos elas irão participar de todas essas ações que estão sendo realizadas aqui no município dando apoio também com certeza a Etepa é uma instituição pública que sempre dá suporte não só com a estrutura física mas também eu diria assim na prática nós enviamos nossos alunos nós estivemos na abertura do projeto que foi na semana do meio ambiente que foi no Francisco Nobre tivemos nossos representantes tivemos presentes no passeio ciclístico que foi ontem um passeio ecológico e vamos estar presentes na verdade nós vamos sediar a partir do dia 7 aqui na auditória da Etepa uma oficina para os comunitários é mais o uso pessoal dos sindicatos o uso correto dos inseticidas até a motivação para que se produza um inseticida natural para usar na lavoura será também uma programação voltada para a semana do meio ambiente promovida pelo IDF Oblio e todas as atividades que estão ocorrendo desde o dia 31 até o dia 7 a Etepa está participando enquanto instituição fortalecendo a parceria com o IDFLO a Prefeitura e outras instituições como sindicatos que fazem parte dessa parceria eu sempre tenho comigo aquele discurso de juntos somos mais fortes eu já até mudei isso aí dizendo que unidos somos mais fortes porque se estivermos juntos e estivermos fragmentados não existe força mas se estivermos unidos de verdade com certeza a gente consegue avançar muito mais e esse é o nosso objetivo muito bem importante esse projeto aí da escola parabéns à escola parabéns a todos os envolvidos amanhã inclusive vai ter uma outra reportagem a respeito da semana do meio ambiente que vai ser o plantio de IPs ali na Major Francisco Mariano de IP IP a árvore de IP estão fazendo já já foi feita as covas hoje vai ser feito o plantio lá para arborizar o projeto da arborização do município de Monte Alegre mas é bom que se plante e que se cuide porque não adianta plantar e simplesmente abandonar ali porque não vai vingar tem que plantar e tem que cuidar já vi vários projetos como esse onde foram plantados mas infelizmente não cuidaram e acabou mas é bom esperar que dê tudo certo parabéns aí aos órgãos envolvidos Semana Mundial do Meio Ambiente também sendo tratada como caso sério aqui em Monte Alegre preservar o meio ambiente é garantir a sustentabilidade e garantir a vida 14 horas e 29 minutos vamos falar agora para você de troca de óleo lima alô meu amigo Taico um abraço para você me ajude meu amigo Taico um abraço para você ele está aqui na troca de óleo lima a única troca de óleo bandeirada em Piranga de Monte Alegre isso mesmo olha só o que você vai encontrar os serviços que você encontra aí na troca de óleo lima você vai encontrar profissionais altamente capacitados para cuidar do seu veículo olha só filtros e aditivos para o seu carro produtos de higiene e limpeza do seu veículo e uma grande variedade de óleos lubrificantes para o seu carro óleo lubrificante para toda linha de veículo da linha leve da linha pesada você vai encontrar na troca de óleo lima que é a única troca de óleo bandeirada Ipiranga de Monte Alegre passe lá na troca de óleo lima no bairro do Curaxiú que o meu amigo Teca está aguardando por você aqui troca de óleo lima a única troca de óleo bandeirada Ipiranga de Monte Alegre com profissionais capacitados para cuidar do motor do seu veículo 14 horas 30 minutos 14 horas e 30 minutos eita chegando o grande dia você romântico você apaixonado você que gosta de curtir uma boa música eu tenho um convite especial para você dia 9 agora de junho próximo sábado lá na casa de show Avenida Brasil vai estar esse carinha aqui ó Tom Kleber para fazer aquela festa especial para os corações apaixonados baile do namorado dos namorados será nesse dia 9 de junho sábado lá na Avenida Brasil o Tom Kleber tem um recadinho para você Olá galera de Monte Alegre região aqui que está falando é Tom Kleber dia 9 de junho sábado nós teremos o encontro o encontro dos namorados que será no Clube Avenida Brasil Tom Kleber e banda a gente se vê galera até já eu não perco essa uma de jeito nenhum está cortada minha amiga Helge meu amigo Ney Gaúcho a minha amiga Paula lá da pizzaria da Lala também está convidada essa turma boa que vai fazer essa festa acontecer certamente com Tom Kleber alô meu amigo Zé Luiz da Carretina o cara que está promovendo esse evento um abraço para você obrigado pela parceria Zé Luiz cara forte na comunicação nos eventos aqui de Monte Alegre tá bom vamos lá então falando agora trazendo mais informações da área policial veja que situação às 14 horas e 31 minutos nós vamos contar essa história para você o homem mais de 30 anos de idade chegou na sua casa lá no bairro do papagaio até o bico da nóia brabo rapaz queimado aqui nesse trem e tal e tal queria agredir a mãe de 56 anos de idade não achando o suficiente ele queria também agredir a avó de 91 anos de idade veja que covardia olha aqui a senhora a dona Maria a dona Maria mulher de raça forte rapaz é o seguinte tu vai querer me agredir ou tu vai parar para a cadeia chamou a polícia e o rapaz após chamar vários palavrões para a mãe e para a avó foi preso hoje pela manhã as duas estavam lá na delegacia para registrar o boletim de ocorrência contra o neto e filho agressor porque elas querem viver em paz ô rapaz Jorge para de maltratar tua mãe rapaz pensa na tua vida para de usar esse negócio dessa tua droga que ela vai te levar para o buraco põe na tela comparece na delegacia de polícia civil do município de monte alegre a dona rosa maria e também a dona maria sabino a dona rosa maria tem 56 anos de idade e a dona maria sabino tem 91 anos de idade elas duas essa avó e aquela é a mãe do rapaz que está preso aqui na delegacia do Jorge Luiz ele está preso veio preso no último sábado ele estava tentando agredir as duas tanto a avó de 91 anos de idade quanto a mãe de 56 anos de idade elas acionaram a polícia e ele veio preso estava inclusive ofendendo elas com palavrão eu vou conversar aqui primeiro com a dona rosa maria que é a mãe dona rosa o que de fato aconteceu o que foi que seu filho fez para a senhora nesse dia porque ele ele estava me ofendendo ele me chamou de p*** safada que eu era uma mulher safada que ele ia me dar uma amuletada seu próprio filho falando isso para a senhora foi foi isso mesmo que ele me falou como é que fica o sentimento de uma mãe ouvindo isso do filho não fica nada bem porque a gente não bota um filho no mundo para vir agredir a gente ele é sempre assim dona rosa ele sempre tentou lhe agredir sempre com esses palavrões não ele nunca tinha feito isso essa é a primeira vez que ele fez por que ele vem fazendo isso agora não sei é usuário de droga é quando ele está usando a droga que ele fica agressivo é porque eu não sei como é que ele acha dinheiro para comprar e sai quando chega daquele jeito dolorido para uma mãe ver o filho numa situação é dolorido e muito mesmo muito dolorido será que é providência porque ele já começou essas agressões uma hora ele pode ser até pior né é verdade é isso que eu quero triste uma situação é triste tem quantos anos olha ele está com 30 e 30 e não o Jorge tem 30 e poucos anos ainda vive com a senhora não ele tem mulher ele tinha mulher só que ele está separado quando ele quebrou a perna ele separou com ela e ficou só ele tem 4 filhinhos foi morar com a senhora foi passou a ser agressivo foi a senhora que ajuda a sustentar os filhos dele quero para sustentar os filhos dele quero ajuda porque eu não tenho eu não sou aposentada ainda mesmo com tudo isso ele ainda se envolve com drogas e quer lhe agredir quer me agredir ainda olha até que a dona Maria Sabino tem 91 anos de idade também vem presenciando essas agressões dona Maria como é ver uma situação dessa a gente fica muito triste só que eu ele não me agrede eu fui que foi em riba dele que ele estava impossível me tira a mão com a cara dele não me bata para você criar vergonha que já é pai de 4 filhos e eu sustentando você e seus filhos e você querer fazer isso é a senhora que dá o sustento para ele é é eu ainda vem que ele agredia sua filha e aí eu disse para ele eu vou mandar te prender ele disse pois mande mande que eu vou satisfeira a senhora mandou eu mandei mandei chamei o irmão dele mandei buscar a polícia porque não ia dormir do jeito que ele estava a senhora quer viver em paz com a sua família e ele fica fazendo essas coisas fica fazendo com ele porque é arriscado ele andar pela rua ainda mataram ele aleijado quebravo né com a perna quebrada que embala a perna dele não foi toda vez que ele se envolve com droga ele fica agressivo ele fica agressivo toda vez daqui as duas estão na delegacia de polícia civil aqui de monte alegre o jorge luiz está preso daqui a pouco ele vai ser ouvido possivelmente vai ser liberado mas ele tem que parar com essa história de usar drogas e querer agredir a avó e também a mãe que inclusive lhe dão sustento para ele e para os filhos jorge luiz pense um pouquinho melhor na vida honre o que você tem nessa vida que é sua avó e a sua mãe tem mais de 30 anos de idade já passou e muito da hora dele criar vergonha na cara procurar o trabalho sai dessa maldade da droga e você não vai ter futuro como é a sua avó e a gente está com tudo com você como é a sua avó Micaele Modas a loja da família Monte Alegrense agora com a loja do 15 com 5 preços para melhor atender a todos os clientes 15, 25, 35, 45 e 55 reais um verdadeiro show de preços baixos qualidade e um ótimo atendimento na loja você encontra o melhor para você e sua família confecções adulto infantil calçados cama, mesa e banho bolsas, biquínis peças íntimas e o preço cabe certinho no seu bolso Micaele Modas onde comprar é o maior barato estamos em 3 endereços Micaele Modas na rua José Malché no Bosque Micaele Modas na Presidente Vargas em frente a hidroviária e a nova loja agora do 15 no coração do Bosque estamos de volta nós estávamos com probleminha no nosso áudio mas que já foi solucionado como eu dizia Jorge Luiz você já tem mais de 30 anos de idade já passou e muito da hora de você criar vergonha na cara e ajudar a sua mãe ajudar a sua avó sua mãe tem 56 anos de idade tem um problema físico você tem que trabalhar para ajudá-lo a sua avó tem uma dádiva muito grande de ter 91 anos de idade ao invés de você estar era para você estar dando carinho amor você está maltratando afaste essa droga da sua vida e senão você vai ver onde você vai chegar e o pior que não vai sozinho acaba levando a família junto também então crie vergonha na sua cara procure um trabalho e vai ajudar a sua avó e a sua mãe que precisam de você não é para você estar sendo sustentado sustentado por elas não não era para elas estarem sustentando seus filhos não era você para estar trabalhando para garantir uma boa qualidade de vida para a sua avó e também para a sua mãe e tanto lutam por você coitado estão aí preocupados porque ele sai para a rua vai usar droga e ela tem medo a vovózinha lá disse tem medo até de fazer alguma coisa com ele mesmo ele tendo tentado agredi-la ela ainda tem esse sentimento de que não quer que nada de ruim aconteça com ele ele não está nem aí pelo visto para as duas lamentável é a droga destruindo famílias infelizmente quando chega nesse ponto é de se lamentar 14 horas e 40 minutos 14 horas e 40 minutos alô você morador do bairro de Serra Ocidental eu vou falar para você agora de qualidade preço baixo para você encher o carrinho e comprar bem baratinho sabe onde que é? é no comercial JJ isso mesmo comercial JJ está aqui olha comercial JJ sua economia é aqui comercial JJ oferece a você todos os dias gêneros alimentícios laticínios produtos de higiene uma área de perfumarias em geral somos também representantes das rações pedigree vendendo para você no varejo inatacado distribuímos também água mineral de 20 litros comercial JJ está ali bem próximo da escola Rosária Simões o lugar certo aliás próximo da escola Alfrânio Lins desculpa é o lugar certo para você fazer as suas compras ali na rua José Joaquim da Costa né está lá José Joaquim Correia na verdade está lá aguardando por você comercial JJ próximo da escola Alfrânio Lins passe lá compre barato todo dia é a nossa família para atender a sua alô meu amigo Júnior e Jumara um abraço para vocês obrigado pela parceria 14 horas e 41 minutos estou indo embora já está na hora de ir embora já até passou na hora né armenta o som aí cabuquinho olha quando eu era mais novo eu dançava muita quadrilha lá em Alenquer viu dançava gostava de dançar festival lá era bom demais de a gente dançar ainda bem era bom já o Eduardo ele só gostava de dançar em grupo final muito boa eu quero ver eu quero ver para ir a luar vamos lá olha só quem está participando aqui hoje é o parabenismo Samuel Pereira não perde o problema que está completando mais um ano de vida parabéns Samuel Pereira um abraço para você felicidades muitos e muitos anos de vida boa tarde amigo dê um aloe para a equipe de bombeiros civil de Monte Alegre que no próximo final de semana estarão em treinamento em Santarém um abraço a todos os bombeiros civis é uma pena que não tenha uma brigada do corpo de bombeiros aqui em Monte Alegre apesar de já ter profissionais nessa área vamos até cutucar as autoridades para que isso aconteça boa tarde estou à procura de um trabalho quem estiver precisando de um ajudante de pedreiro é só ligar para esse celular 991 44 72 22 991 44 72 22 é um número para você estiver precisando de um ajudante de pedreiro tem um rapaz aqui querendo trabalhar o número vai aparecer na tela 991 44 991 44 72 22 é um número do rapaz ele não colocou o nome aqui mas que trabalha como ajudante de pedreiro eu quero aproveitar a oportunidade aqui parabenizar a minha amiga Alcione Aguiar lá do salão Alci Refashion está acompanhando o nosso programa e está trocando de idade hoje parabéns para você Alcione felicidades muitos e muitos anos de vida que o papai do céu possa abençoar cada vez mais você e toda a sua família convide-nos para a festa quero comer bolo Alcione manda um bolinho para a gente aí está bom Ei Alcione acorda o Christian fala para ele que o jogo do Flamengo e Corinthians já terminou um abraço eita meu Deus do céu e eu quero parabenizar aqui também ontem nós fomos convidados para participar do aniversário da Maria Clara completou 10 anos de idade lá no bairro do Planalto é a filha do professor Leandro e da professora Rose estão nos acompanhando obrigado pelo convite olha foi maravilhosa a festa tudo de bom por lá tá certo então muito obrigado a todos aí pelo convite parabéns para a pequena Maria Clara que também está por aqui amigos bombeiros já tiveram reuniões com os vereadores de Monte Alegre mas até agora não foi resolvido nada infelizmente uma boa tarde para você muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela tua audiência amanhã nós estaremos de volta aqui com o programa Patrulha RBA Monte Alegre você do Facebook obrigado uma ótima tarde para você também compartilhe o nosso programa para que todos possam ter acesso um beijo no coração de todo mundo amanhã estaremos de volta por aqui tchau tchau Eita queco a Rafe tem vez que nós vamos conhecer o dia é coisa de primeira dá pessoal puxa o forte Obrigado por assistir